À minha época, as defesas oficiosas de quem não tinha possibilidade de se defender por falta de meios económicos ou porque não queria contratar um advogado, não era feita por advogados inscritos numa lista organizada pela Ordem dos Advogados. Não era assim. Quem obrigatoriamente fazia as defesas oficiosas eram os advogados estagiários. Vou aqui contar uma pequena história, mas deixa-me só dizer esta nota. Havia um bocadinho a ideia de que por sermos advogados estagiários éramos relativamente incompetentes e, portanto, entregava-se a defesa oficiosa, aqueles que não podiam defender, a quem tinha menos experiência e que era associada a alguma incompetência, o que era absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Eu fiz, durante o meu período de estágio, um ano e meio, fiz 142 defesas oficiosas em ano e meio e eu tive muitos colegas meus a fazer o mesmo estágio, ao mesmo tempo, quer no ano anterior, quer no ano seguinte, quer no ano seguinte, que podiam não ter experiência, que não tínhamos, estávamos a começar a nossa vida, mas que nos dedicávamos imensamente aos processos. Porquê? Porque era-nos entregue um processo a sério e nós éramos ainda aprendizes. Ou seja, era, eu diria, uma relativa injustiça para as pessoas que careciam de defesa oficiosa, porque realmente não tinham um advogado com 5 ou 10 ou 15 anos de experiência, mas há uma coisa que as pessoas tinham. Tinham advogados muito empenhados em não serem apanhados por serem incompetentes. Era um grande estímulo a estudar, a estar preparado, mas era um choque brutal. E então, o meu primeiro julgamento foi feito, foi feito no Tribunal da Boa Hora, que era o Tribunal Penal Varas, à data, ou seja, Tribunais Coletivos, aquilo que hoje se chama o Juízo Central Criminal, onde estamos a falar dos crimes com penas superiores a 3 anos de prisão, a 5 anos de prisão, conforme foi variando ao longo dos anos. E, portanto, entregámos não só os mais simples, mas também os mais graves. Então fui ao Tribunal da Boa Hora fazer um crime de burla. Um senhor particularmente criativo, verdadeiramente burlão, obviamente, e em que me coube a obrigação de o defender, naquela altura até com uma pena que estava pedida pelo Ministério Público, uma pena relativamente baixa, porque os valores também não eram propriamente valores muito elevados. E o que é que acontece? Obviamente que o homem teria de ser condenado, não havia outra hipótese. E a minha grande, como dizer, o meu grande objetivo, o meu grande propósito era o de que lhe fosse aplicada a pena mais baixa possível, porque as pessoas não se podem esquecer que um advogado não luta sempre pela absolvição. Há casos em que, obviamente, tem que haver uma sanção criminal e a função do advogado criminal é garantir que o processo segue todas as regras e que não há violações do processo, porque o processo serve para garantir direitos, liberdades e garantias das pessoas, e, claro, que a pena seja o mais próximo daquilo que nós achamos que é a justa medida para castigar a pessoa, o mais baixa possível, no qual caso. Mas, claro, que não poderia ser uma coisa linear, eu raras vezes tive casos lineares na vida, acontece sempre qualquer coisa fora da ordem, e não tive uma boa relação com o tribunal coletivo, nomeada com o presidente daquele tribunal, daquele julgamento, e suscitei imensas questões processuais que se iam verificando ao longo do processo e que apanhei vindas da parte anterior do processo. Fui nomeada apenas para o julgamento. E chega-se a determinada altura no processo e consegue-se descobrir uma coisa extraordinária, é que o homem que está a ser julgado tem exatamente o mesmo nome do burlão, mas tinha um género de 30 anos de diferença de idade, e, portanto, descobre-se que o pobre homem que ali estava realmente não tinha nada a ver com aquilo, até que já era um senhor bastante idoso, e perguntar-me, mas como é que se chega a julgamento com um erro de pessoa? Coisa mais simples do mundo. Não houve uma conferência do número do bilhete de identidade, hoje em dia cartão de cidadão. E, portanto, o homem tinha exatamente o mesmo nome, vivia na mesma cidade, que era Lisboa, tinha moradas que não batiam certo, obviamente, coisa que não era de estranhar, porque as pessoas podem mudar de morada, em Portugal não há obrigação de declararmos onde é que estamos a viver, ao contrário da Alemanha, e descobre-se realmente. E agora, a parte do orgulho, e porquê que se descobre que não era a mesma pessoa e havia um erro de número do cartão de cidadão? Porque o estagiário, muito pormenorizado a estudar tudo, foi conferir os números de cartão de cidadão. Perguntar-me-ão porquê, não faço a mínima ideia. Naquele caso, significou a diferença entre o homem ser condenado, porque realmente a burla era claríssima, ou não ser condenado. E, portanto, foi o meu primeiro julgamento e a minha primeira absolvição.